Coronel, nós, além do público de jovens que me acompanham aqui no YouTube, nós temos muitos pais também que me acompanham, pais que percebem que o filho está começando a falar ali sobre carreira militar, e o pai não entende muito bem, e muitos pais me procuram, inclusive eu não sou filho de militares, né, Coronel? Então, a minha mãe mesmo, ela ficou muito preocupada quando eu falei que queria estudar para a SpaceX. Muitos pais falam, ah, meu Deus, meu filho vai para a guerra, meu filho vai morrer, e eu queria ouvir do senhor como cidadão, como militar e como pai de militar. O que o senhor diz para esse pai que, de repente, está aqui acompanhando a gente, que o filho dele está com 15, 16 anos, está falando que quer ser militar? O que o senhor diz para esse pai, para, de repente, tranquilizar ele, para que ele entenda que o filho está seguindo um bom caminho na vida? Olha, eu diria inicialmente o seguinte, para ele se tranquilizar. Ninguém precisa ficar preocupado. Em escola nenhuma do mundo, o cadete vai ter mais acompanhamento do que na Academia Militar das Agulhas Negras. Cada grupo de cadete terá ali um tenente, comandante do seu pelotão, terá um homem um pouco mais velho e um pouco mais instruído, sobretudo, que é o capitão que vai também estar olhando esse tenente e instruindo o tenente, instruindo os cadetes da sua companhia. Haverá os comandantes de curso, homens escolhidos a dedo, homens escolhidos a dedo. E esses oficiais também, tenentes e capitães, também escolhidos a dedo. Não é qualquer um que vai servir na academia. São homens escolhidos. E, finalmente, o comandante do corpo de cadetes, que é um homem que tem que, com o seu subcomandante, que ele tem um subcomandante, tem que supervisionar tudo. E ainda tem o general. Antigamente, no meu tempo de cadetes, a gente perdia mais o contato com a família. Você imagine que, para telefonar para casa, eu era um laranjeira. O laranjeira é aquele cara que não é licenciado, porque mora muito longe. Então, final de semana, ele fica na Amã. Às vezes, até nas férias, fica na Amã. Então, o camarada, para ligar para casa, ele tinha que ir à telefônica. Tinha uma telefônica, eu chegava lá, tinha um telefone daquele de manivela. Eu tinha que pedir uma ligação para um número X, sentar numa cadeira e aguardar. Daqui a pouco, me chamavam e eu ia lá. E falava com a minha família, falava com a minha namorada, coisas assim desse tipo. Hoje, não. Hoje, nós temos o mundo inteiro interligado pelos celulares. Então, você tem aí um zap, que você se liga com todo mundo imediatamente. Então, você veja, as mães têm ligação total com os seus filhos. Mas, ainda, elas podem se ligar com o tenente, podem se ligar com o capitão, podem se ligar com o comandante do CC e assim por diante. Então, ninguém vai ficar isolado. O jovem pode ligar para ela. Qualquer coisa que ela tiver de dúvida, ela se liga com o capitão comandante da companhia. Capitão, o que está acontecendo com o meu filho? Ele está falando isso. Eu estou preocupada. Não precisa ficar preocupada. O curso é difícil. E digo mais, os militares lidam permanentemente com o perigo. Lidam permanentemente com o perigo. Porque a vida do militar é essa. Vocês vejam, quando lá um exército se prepara para invadir o país, exército americano se preparando para invadir o Kuwait, lá no Oriente Médio, só nos preparativos morreram 40 pessoas. Morreram 40 pessoas. É a guerra. Mas nós, na academia, tomamos todos os cuidados, todas as precauções para que não aconteçam acidentes. Todo mundo está ligado nesse canal. Não acontecer acidente. O acidente é indesejável. Nós não queremos, não podemos deixar que morra alguém na instrução militar. Senão, nós não estamos cumprindo a nossa missão adequadamente. Então, todos estão preocupados com isso. Do tenente até o general comandante. Está todo mundo preocupado com isso. E as mães podem se ligar com todas essas pessoas, até com o general comandante. Eu tenho certeza que, se uma mãe se ligar com o general, ele vai atendê-lo. Ele vai atendê-lo. Está lá o general que eu conheço. Está lá comandando a academia. Um homem brilhante, um camarada de boa cabeça. Eu olho para ele hoje, acho ele muito novo, porque eu tenho idade para ser pai dele. Mas o fato é o seguinte, é que é um camarada que está lá, com certeza, fazendo, cumprindo a missão dele da melhor maneira. Nós vimos outro dia a formatura do espadinho. Perfeita. Uma formatura excelente. Quando a tropa entra em forma, não cai ninguém, imobilidade total, todos os movimentos corretos, é sinal que a coisa está boa. Nós, os velhos militares, os veteranos, como nos chamamos hoje, a gente sabe muito bem. Olhando uma formatura, a gente sabe o que está acontecendo no quartel. Então, a academia está muito bem. Pode acreditar nisso. O que está acontecendo no quartel? 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 O que está acontecendo no quartel?